Boa noite. Jornal do SBT. Oferecimento Nokia. O mundo todo só fala nele. Se você conhece alguém que está precisando de qualquer tipo de ajuda, mande uma carta para o SBT assim como está aparecendo no vídeo e mantenha segredo. Nós vamos verificar se a pessoa realmente não sabe que você mandou a carta. E vamos ver se podemos atender. Jossuárez 11.6. Oferecimento Nova Forte Courier com motores VTEC Rokan. O 1.6 mais forte da categoria. Agora, diretamente do Estúdio 2, no CDT da Anhanguera. Mais uma atração do SBT. Classificação livre. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.